O governo sem muda obrigatório o negociante Sira e Campumbaro no Tassitolo, no mercado Malewana. O governo sem muda obrigatório o negociante Sira e Campumbaro no Tassitolo, no mercado Malewana e Fulanzuilo. O Papa Francisco sem visita Timor-Leste. O governo sem muda obrigatório o negociante Sira e Campumbaro no Tassitolo, no mercado Malewana e Fulanzuilo. Sira e Campumbaro no Tassitolo, no mercado Malewana e Fulanzuilo. O governo sem muda obrigatório o negociante Sira e Campumbaro no Tassitolo. O governo sem muda obrigatório o negociante Sira e Campumbaro no Tassitolo. O governo sem muda obrigatório o negociante Sira e Campumbaro no Tassitolo. O governo sem muda obrigatório.